E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3 Continuando a nossa série de guias, se você não viu, dá uma olhadinha na nossa playlist Hoje eu queria mostrar pra vocês como pegar os diagramas e forjar a armadura melhorada do set da Escola do Gato Eu já mostrei pra vocês como fazer o conjunto de armadura base da Escola do Gato Basta dar uma olhadinha aí no canal e na playlist, vai estar na descrição também E agora a gente vai pegar a primeira melhoria dessa armadura, que é indicada para o nível 23 Quando você chegar no nível 23 do jogo, é indicado que você já faça essa melhoria Depois eu vou postar as próximas melhorias dela, tá? Então, esse é o vídeo, espero que vocês gostem Não esquece de deixar sua avaliação aí no decorrer do vídeo, se esse vídeo te ajudar Um comentáriozinho sempre ajuda também a entregar o vídeo para mais pessoas Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo! Primeira parte do nosso guia, vocês vão vir aqui para Toderas, pode usar esse ponto de viagem rápida, certo? Fica especificamente aqui em Velen Chegou aqui em Toderas, vem com o carpeado para a direita Aqui vocês vão ver duas cavernas, tá? Então a gente vai entrar na caverna que fica mais acima Um ponto de referência que você tem dessa caverna É uma poça de água logo na entrada, ó Tá vendo? A outra entrada da caverna não tem essa poça de água Chegando aqui, é tudo muito escuro, né? E aqui, ó, quase passa despercebido Esse baú, você vai pegar o diagrama Botas Felinas Melhoradas Essa é a primeira parte para aperfeiçoar aí Nosso conjunto de armadura do gato, ok? Agora vamos para a próxima Próximo passo agora é pegar as Manoplas Felinas Melhoradas, tá? Para isso, aqui em Velen Perto do Abismo do Diabo Vai ter aqui o assentamento dos pedreiros Você pode usar essa estradinha Vim com o carpeado Até essa divisória aqui, tá? Tem uma espécie de vilarejo Bem pequeno aqui Chegando aqui vai ter alguns carniçais Que você vai ter que matar Ok? Matando esses carniçais Pode entrar aqui nessa parte Tem esse nevoeiro E vai ter um baú Só aguardando Então, diagrama Manoplas Felinas Melhoradas Agora, indo atrás das Calças Felinas Melhoradas Aqui em Oxenfurt, pessoal Tá? Em Velen Vocês vão pegar aqui, ó Portão Oeste Vai descendo Até chegar, ó Nesse ponto direito aqui do mapa, tá? Aqui, ó Vocês vão visualizar Essa edificação, né? Uma espécie de prédio Parece até uma igreja De certa forma Chegando aqui, ó É só entrar A gente vai até o porão Cai aqui, ó Beleza Beleza Continua descendo E aqui Você vai usar o sentido do bruxo, tá? E você vai ver Um tijolo Que você pode apertar aqui, tá vendo? Quando você aperta Vai abrir essa parede aqui, ó Abriu essa parede falsa Aí vai ter um baú Só pegar o diagrama Calças Felinas Melhoradas Por fim, a última parte da armadura Ainda em Velen Ok? Venham aqui Para a parte direita do mapa Vocês vão encontrar aqui A mansão abandonada De Aeramas Pode usar como ponto de viagem rápida Chegando aqui A gente vai subir as escadas Ali tem, inclusive Uma marca no chão Se eu não me engano Eu interagi com aquela marca A gente entra num local Bem estranho Eu peguei uma espada boa No início do jogo Ali E aqui, ó Vocês vão pegar O diagrama Armadura Felina Melhorada Próximo agora É a espada melhorada De prata Venha para a Novigrade Aqui no portão De Oxenfurt Especificamente Logo na entrada Do portão Vocês vão se deparar Aqui com essas flores, tá? E essa estrutura de madeira Aqui, ó Vem por debaixo Vai ter uma escada Meio escondida Deixa eu subir aqui Pera aí Aí subimos Nessa escada aqui, ó Ela fica atrás dessas Dessas plantas Você acaba passando batido Chega aqui Termina de subir a escada E olha só quem tá aqui Escondidinho De forma tranquila Mas que passa desapercebida Por muita gente Diagrama da espada de prata felina Melhorada Agora vamos pegar A espada de aço E por fim Pra pegar aqui O diagrama da espada De aço melhorada A gente vem aqui Ainda em Velen Aqui, logo ao lado Da mansão Reardon Próximo também Aqui da gruta Do matador de dragões Ok? Você segue Pode usar um marcador Aqui Vai ter uma caverna Bem aqui no centro Desses vilarejos Chegando aqui Nessa caverna Logo na entrada Vai ter um baú Muito escondido O ponto de referência Que você pode usar É o corpo De um urso morto Que tem aqui Tá vendo? Logo à esquerda Um baú escondido Diagrama Espada de aço Felina melhorada Dessa forma A gente reúne Todos os diagramas Agora é só ir Até o ferreiro E forjá-los Agora a gente Vem no ferreiro Aqui de Oxenfort Ok? Portão Oeste Basicamente Vem descendo Essa rua Até você chegar Nesse local Você vai encontrar O ferreiro Conversar com ele E você vai ter que trazer A espada De aço Felina E a espada De prata Tá? Porque elas são usadas Como base Para fazer a espada Melhorada Então vamos lá Primeira coisa Pessoal Tragam algumas espadas Extras também Que vocês vão ver Que você vai ter que desmontar Para conseguir Alguns itens Meio chatos Por exemplo Aqui ó Espada de aço Felina melhorada Primeiro vamos fazer A de prata A de prata Ela vai pedir Aqui a espada De prata Felina Tiras de couro E essa Esse lingote De prata De meteorito Eu tive que desmontar Uma espada Minha Um pouco mais rara Não dessas Específicas É claro Daquelas que você Encontra no mapa Que me deu O lingote De prata De meteorito Certo? Então já traga Algumas espadas Que você tem Armazenado No baú Para você desmontar E conseguir Esses itens Um pouco mais chatos Feito isso A gente já forja Então a espada Melhorada Agora Vamos voltar aqui Criação de itens Novamente Agora A espada de aço Então vocês vão ver Na prática Tá faltando Para mim aqui Um lingote De aço negro Certo? Então o que a gente Vai fazer? Desmontar Eu acho que eu tenho Uma espada aqui Que vai ter Esse lingote De aço negro Essa daqui Que é o estoque Vou desmontar ela Pronto Criação de itens Espada de aço Felino Melhorada Agora a gente tem O lingote De aço negro E é possível Forjá-la Pronto Espadas Forjadas Agora a gente Vai até Um armeiro Para fazer As partes Do conjunto De armadura O armeiro Ele fica aqui Também Em Oxenfurt Só que fica Aqui nessa Parte norte Do vilarejo Perto do porto De Oxenfurt Chegando aqui Vocês vão ver O ícone dele Então Vamos entrar E agora Concluir As partes Do conjunto Seguinte pessoal Primeira parte Aqui O peitoral Da armadura Felina Melhorada Lembrando Que vocês Vão precisar Trazer junto Todo o conjunto Base Da escola Do gato Porque ele Vai ser utilizado Para a melhoria E aqui Pediu Placa de aço Negro Uma dica Que eu dou Para vocês Normalmente O ferreiro Ele forja um E aí Encerra Se você não tiver Itens Para forjar Novamente Você pode Meditar Por cinco Dias Seguidos Normalmente A gente Faz isso Para Voltar Também O dinheiro De algum NPC Tá E aí Você vem Aqui Novamente E você Vai conseguir Forjar De novo Pronto Com isso A gente Forja Aqui A parte Do peitoral Vamos Para a próxima Agora Vamos Para as Botas Felinas Melhoradas Basicamente Só Tinha Faltado Aqui Esse Ingrediente Específico Madeira Endurecida Com isso A gente Já Forja Aqui As Botas Aqui Na parte Das Calças Felinas Melhoradas Vai Usar Aqui A calça Felina Como Base Faltou Aqui A seda A gente A compra Forjou Tranquilo Também Bem Barato 122 Para Forjar Por fim As Manoplas Felinas Melhoradas Eu Fiz Ali Uma Meditação Para Poder Voltar A Madeira Endurecida Já Tinha Ferreira Já Tinha Forjado Todas Que Ele Conseguia No Dia De Hoje E Eu Fiz Um Teste Eu Consegui Meditar Só Um Dia E Também Funcionou Já Voltou Aqui O Ingrediente Para Ele Forjar Ok Então Beleza Meus Amigos Forjamos Aqui A Armadura Completa Agora Eu Vou Equipar E Mostrar Para Você Tá Aqui Meus Amigos A Nossa Armadura Faz Uma Melhoria Ela Vai Ficando Mais Estilosa Mais Refinada Tá Aqui Dá Para Ver Também Um Pouquinho Dos Atributos Então Basicamente Mais Poder De Ataque Resistência A Dano Perfurante Resistência A Cortes Resistência A Dano Causado Por Monstros E Elemental Aqui As Espadas A Espada De Prata Mais 14% Intensidade Do Sinal Arde Chance De Causar Sangramento E 20% De Experiência Adicional Contra Monstros E A Espada De Aço Mais 10% De Causar Sangramento E Experiência Adicional Contra Humanoides Ok Então É Isso Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Desse Vídeo Se Puder Me Seguir Lá No Instagram Procurar Alexandre Leps Isso Vai Me Ajudar Muito Nesse Ano Se Quiser Acompanhar Nossas Lives Procura Por Leps TV Eu faço Lives Lá Na Rochinha Segue Lá Dá Uma Moral Zinha Pra Nós Dá Uma Olhada Aí Nas Playlists Que A gente Tem Na Descrição Tem Muitos Outros Guias Bacanas Aí Pra Vocês Ok Se Você É Novo Ative O Sininho Também Pra Revisitar O Canal Sempre E Acompanhar Os Futuros Vídeos Mas É Isso Então Vou Ficando Por Aqui Vejo Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui Vídeos